Música Rei Leão, o novo lançamento está vindo, será que esse filme realmente vale a pena? Bom, hoje estamos aqui no shopping com uma pessoa especial, que está mega ansiosa para aparecer no vídeo, mas não vai ser agora que ele vai aparecer, daqui a pouco a gente apresenta ainda vocês aqui galera. Bom, Rei Leão eu não estou muito afim de assistir, mas quando sair aí ó, Velozes e Furiosos, qual que é? Dia 1º de agosto aí, Velozes e Furiosos, dia 1º de agosto, esse eu estou querendo assistir. Caraca, ia espantar hein, nunca vi tanta gente aqui para querer assistir Rei Leão, Será que é só Rei Leão? Olha o cabeçado, olha o Pedro aí ó, está querendo apontar a nova pessoa, daqui a pouco ela vai aparecer, daqui a pouco ela vai aparecer. Estamos aqui agora decepcionados porque não conseguimos assistir ao filme Rei Leão hoje, mas creio que amanhã nós vamos tentar, vamos chegar aqui meio dia para tentar assistir assim a saga Rei Leão continua amanhã. Bom pessoal, como você acabou de ver aí, nós infelizmente não conseguimos assistir ontem, Eu não acredito. Pedro querendo aparecer, nós não conseguimos assistir ao filme ontem né, estava muito cheio. Muito. E hoje estamos aqui de dia agora, deve ser por volta de meio dia mais ou menos, para ver se a gente consegue pegar a primeira sessão, ou até a segunda aí, do filme Rei Leão. Vamos ver aí se hoje a gente vai conseguir assistir esse filme. É gente, felizmente, conseguimos comprar porra do ingresso, caraca, até que enfim maluco, a gente tinha que... Qual que foi o horário da sessão? Uma e meia. Uma e meia, a gente ficou 45 minutos para comprar porcaria do ingresso, porque não tinha como a gente comprar ontem né, A gente veio hoje e conseguiu comprar agora. E... Ah, hoje também estava falando, referente lá àquela nova pessoa que vai aparecer hoje na gravação, Ela está mega aqui ansiosa. É uma pessoa que é um inscrito do canal, sabe né? Uma pessoa que é inscrita do canal, que queria passear com a gente para a gente conhecer o que que é os filmes que a gente assiste, essas coisas assim e tal. E a pessoa que está aqui acompanhando a gente é o... Caraca! Qual é o teu nome? Jardim. É tímido, daqui a pouco vai ser tímido igual o Pedro né, que não gosta de aparecer nas gravações. Vai ser tímido que nem ele. É, mas fica aí com a gente que daqui a pouco a gente vai estar assistindo aí assim, o Rei Leão. Para saber se vai valer a pena assistir ele ou não. E se vai valer o valor que a gente pagou por ele né, que foi uma facadinha de leve. Só para gravar, só para aparecer o Pedro mesmo. Aprender! Acumunama tatá! Acabamos aqui de assistir aqui o filme Rei Leão, dublado. Bom, minha opinião sobre o filme é... Aconselho a assistir ele em 3D, porque em 3D é maneiro pra caramba. Só dá... E que realmente vale a pena você assistir. O filme Rei Leão é muito maneiro. Apesar de não ser igual ao desenho né, por causa que o desenho é desenho, o filme é filme. Mas, valeu a pena assistir esse filme. Aconselho a ver ele em 3D. Se possível, eu consegui assistir ele legendado também. Foi muito bom, gostei bastante. É, não que eu esteja decepcionada, mas fã de Beyoncé é louca. Acho que vai aparecer alguma coisa da Beyoncé. O final e até a música da Beyoncé. Não que a Isa é ruim, é muito boa também. Mas a música foi ruim. Fala cinta no lugar de espírito. Achei horrível a música. Só isso, mas o filme foi bonzinho. Gostei mais de Aladdin. Gostei de princesa. Gostei muito de princesa. Mas foi bom. Mas esperava que a Beyoncé aparecesse de bambu. Só isso. Bom, se você quiser assistir o filme do Aladdin, a gente vai deixar aqui em cima, passando aqui na descrição do vídeo. pra você ver o que a gente achou sobre esse filme também. Ah, e já ia esquecendo de uma coisa. Não deixe de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho, pra você receber sempre as nossas novidades em primeira mão. E a próxima quarta-feira, nós iremos estar falando sobre uma série da Netflix, ao qual eu realmente não gostei e nem a Vanessa também gostou. Então, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho aqui embaixo, pra você saber qual é a série da Netflix que não vai valer a pena você assistir. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí